Aqui está um montana, um composto tropical, uma raça criada para produzir carne a campo e que se tornou intocável para esses criadores. Mas o que tem esse animal de tão especial e que faz tanta gente acreditar nos seus resultados? Um taurino que mistura sangue de britânicos continentais e adaptados que nasceu dentro de um programa de avaliação e que só permite a comercialização de animais que recebem o SEIF do Ministério da Agricultura como comprovadamente superiores, melhoradores. Que está presente em regiões com diversidade de climas e todos eles bastante exigentes. Mas que dá conta do recado. Essa versatilidade pode ser parte da explicação da força desse animal rústico e produtivo. O primeiro passo para garantir um futuro comercial que justificasse a invenção desse composto em 1994 foi amarrá-lo ao programa de melhoramento genético da USP de Pirassununga para que nunca um criador dissesse que tenha um montana se o seu animal não fosse avaliado, qualificado. É um projeto que foi concebido para selecionar animais através das mais modernas tecnologias disponíveis para aquelas características que interessam para a produtividade de uma pecuária e, em segundo lugar, acasalar essas diversas linhas ou até mesmo raças procurando explorar ao máximo o fenômeno da heterose, ou seja, o vigor híbrido. Ou seja, é um programa que foi concebido para levar para os diversos nichos da pecuária brasileira seja o sul, seja o centro-oeste, sudeste, norte, até mesmo o nordeste animais que, pela sua variabilidade, podem ser escolhidos para os diversos sistemas de produção. Dali para frente, usando cada um no seu rebanho ou vendendo somente os animais que se desempenhassem entre os 26,5% melhores de cada safra o Montana foi se garantindo ao longo das gerações. Esse rigor todo é debatido todos os anos em reuniões entre os associados que se juntam para discutir a manutenção da raça em constante evolução. A garantia que esse critério todo de seleção e a seriedade com que esses criadores fazem uso dos índices para escolher os melhores de cada safra dão ao Montana uma versatilidade que ele prova se desenvolvendo bem em qualquer uma das diversas situações ambientais que ele cai. Uma prova que esses criadores debateram num encontro realizado num clima que tem de tudo. Calor, frio, umidade, regiões muito secas, mas onde ele sempre tem índices econômicos para apresentar. Essa flexibilidade é tudo que a gente busca com o composto, tudo que a gente busca com essa raça que foi trazida, nasceu no Brasil, começou aqui exatamente para suprir essa necessidade de um gado completamente adaptado, que vai produzir carne de qualidade, ganho de peso, fêmeas precoces. Então, são uma diversidade enorme de ambientes em que o Montana consegue se encaixar e continuar produtivo. O Montana é uma das poucas opções da pecuária onde você pode escolher reprodutores que tragam benefícios para a sua produção, para o seu sistema de produção, para produzir carne, em qualquer tipo de clima, em qualquer tipo de adaptação. Diversidade que fica clara na troca de experiências entre os associados e que confirma essa versatilidade de composto em produzir bem seja no calor seco de Carlos Chagas, Minas, no frio montanhoso de Cambará do Sul, na umidade de Pelotas, e ainda em Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, Tocantins, qualquer parte de São Paulo, nas vacarias do Uruguai, na Argentina, até no Alto Chaco, Paraguai, onde ocorreu o último grande encontro de criadores, dentro de um clima que tem dito de um pouco, e onde todas as categorias de machos e fêmeas mostram a sua capacidade produtiva decorrente dessa seleção muito focada em números. Eu acho que não tem fazenda no Paraguai, ou muitas poucas, que tem uma estação de monta tão curta, um período tão concentrado como a gente tem, fazendo IATF 4.300 vacas em 36 dias, que tem uma alta taxa de fertilidade com 82% de prenex, com esses 68 dias promédio de serviço, entorando fêmeas de 14 meses com mais de 80% de prenex, utilizando tourinhos de 14 meses. Se você viu aqui, os tourinhos têm uma bola de touro adulto, né? Então a fertilidade vem por esse lado, né? E a produtividade e os reportes da venda das carcaças no frigorífico são muito positivos, obtenendo as melhores rindas promédio dos bois enviados nos frigoríficos, né? Então, são aspectos que na teoria a gente, os cientistas descobriram que a gente está aplicando na prática. E que dá resultado econômico? Dá resultado econômico. A vaca mais econômica, uma vaca mais moderada, com mais fertilidade, e o índice de eficiência de desmame, comparado com o peso adulto da mãe, e a longevidade da mãe, e um terneiro a mais na vida que a média no Paraguai, isso dá um resultado diferenciado. Além da qualidade da carne. Além da qualidade da carne, né? Benefícios que se espalham por todas as propriedades onde o Montana é criado. E que o programa faz questão de mostrar, para fazer valer a excepcional opção do cruzamento industrial, com o resultado que todo mundo sonha em pecuária.